Jornal da TV SM Notícias Nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021 A partir de agora, a informação para você precisa aqui no nosso canal, tá bom? Tem o nosso WhatsApp, que é fácil você enviar aqui o seu pedido, a sua reclamação Anote aí ao 997-82-4426 Compartilhem aqui o nosso programa de hoje Se inscreva no nosso canal e também é clique no gostei e ative o sininho Tá certo, minha gente? Tá acabando o ano, hein? Tá chegando ao fim Então, vamos que vamos! Olha, a gente começa aí falando sobre uma prática de estelionato Aqui em Santa Bárbara do Oeste A vítima, um rapaz de 26 anos Veja só, ele viu um anúncio na rede social No Facebook E veja que ele caiu no golpe Foi no golpe do vigário, né? Ele fez um depósito, uma transferência, né? O famoso Pix E acabou perdendo aí uma grana Olha, esses golpes de estelionato, nós já vamos adiantando pra você E você deve tomar cuidado, né? Sempre alertamos E veja aí Esse cara, o rapaz Ele viu lá o anúncio, né? Vende-se uma morte Aí o anúncio interessou a ele Ele entrou em contato com a pessoa Através do número que tava lá no Facebook E o anúncio tava lá 4.200 reais, né? E aí ele se interessou Tal, fez o contato Combinou ali um local, né? Onde seria feita ali a transferência Aliás, o local seria aqui Santa Bárbara do Oeste Na Avenida João Meto Olha aí, na Avenida João Meto Aí ele foi lá, tal, fez a transferência Aí, três caras Três caras vieram pra cá No local indicado E aí ele foi ver no celular E ele falou assim Não, já fiz o Pix, tal E aí os caras falaram assim Os telionatários Olha, precisa ver aí Vai compensar ainda Ainda não caiu na conta Mas a gente vai aguardar, tal Beleza E nós entramos em contato E até hoje Até hoje Não entraram em contato Com esse rapaz Foi aí que ele É... Percebeu Que tinha caído nesse golpe 4.200 reais, hein? É... Mediante aí de várias Negociações Esses rapazes É... Aplicaram esse golpe Cuidado, hein? Ao você ver esses tipos De anúncios aí na internet A polícia civil agora Está investigando Este caso Um assalto no final da tarde De ontem Terminou em fuga Perseguição da PM E uma prisão De um dos suspeitos No Parque das Nações Em América Foi por volta das setas 5h30 da tarde Uma revendedora de automóveis Localizada na Avenida Carmine Feola Foi assaltada Por dois homens armados Que fugiram do local Em uma moto Que tinha sido furtada Em Limeira Essa moto Depois do roubo efetuado A vítima Percebe Perseguiu os assaltantes Foi atrás deles Com um carro E acertou A morte dos suspeitos Mesmo assim Os bandidos Conseguiram chegar A rua Florindo Sibim E fugir para uma mata Fechada Um deles foi capturado Pela polícia Olha aí a quantidade De carros aí Que teve nessa ação A polícia fez o cerco Na rua Índia Próxima Avenida São Jerônimo Um outro suspeito Conseguiu fugir A polícia militar Acabou então Fazendo Atendendo a essa Ocorrência Na cidade De Americana Ontem teve a entrega De uma nova viatura Do Corpo de Bombeiros Aqui de Santa Bárbara Do Oeste Foi por volta Das duas e meia Da tarde Onde Reuniu aí Os militantes Do Corpo de Bombeiros E também autoridades Aqui da nossa Cidade A chave foi entregue E esse trabalho Só foi possível Ser coroado Com esse tipo De entrega O veículo Totalmente equipado Para os primeiros Socorros De atendimentos De urgência E emergência Em virtude Da sintonia Dos poderes Segundo O comandante Victor Seja Legislativo Executivo E os deputados Essa foi Emenda Do parlamentar Do deputado Estadual Estadual Ataíde Teruel Do Podemos Uma corporação Que solicita Sempre 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 Está sendo Amparada Por essa Viatura Olha só Que viatura Linda Bonita Agora Para atender A nossa cidade De Santa Bárbara do Oeste Eu tiro O meu chapéu Para esses Heróis Grandes heróis Que são Todos esses meninos Esses rapazes Do mundo Que o Brasil Teio Que fazem Um trabalho Fundamental Seja aí Em acidentes De trânsito Ou em outros Tipos de violência Aliás Minha gente Eu estive Conversando Com o pessoal Lá da corporação Que vem crescendo E aumentando Não é só Acidente de trânsito Não Mas a prática Da violência Doméstica É como Tem aumentado Como tem Aumentado Muito A prática Da violência Doméstica E isso É lamentável Lamentável Mas parabéns Aí pelo Veículo Que a equipe Dos bombeiros Aqui de Santa Bárbara do Oeste Agora Ganhou Olha A equipe Da defesa civil Da prefeitura De Nova Odessa O que eles encontraram Foi Resgatar Uma cobra Você tem medo De cobra? Pois é Uma jiboia Enquanto você Não mexe com ela Ela não faz nada Mas se você Se aproximar Na autodefesa É melhor você Não se arriscar Mas uma jiboia Foi localizada Dentro de Uma casa Foi um galinheiro Na verdade Isso aí Olha o que ela estava Lá No telhado Bem em cima Imagina só Você entra no galinheiro Aí você olha só Para baixo De repente Você Olha para cima E você Encontra uma cobra Uma jiboia Em 2021 Mais de 40 animais silvestres Já foram resgatados Na cidade de Nova Odessa Sendo que essa A quinta cobra E após o resgate A equipe soltou a cobra Em seu habitat natural Em uma área Da represa Areia Branca Divisa aqui De Sumaré Nova Odessa E Santa Bárbara Do Oeste A equipe Foi acionada Por uma moradora De uma casa No Bosque dos Pinheiros Área Região De Chacras Ali da Fazenda Velha A jiboia Como eu disse Estava dentro Do galinheiro Da chacra Onde foi encontrada Pela moradora Que rapidamente Acionou Através do telefone Da Defesa Civil Olha o tamanho Da bicha ali Rapaz Você pegaria Uma cobra Dessa Nas mãos Olha o Laércio De jeito nenhum Olha só Rapaz Os caras Têm prática Também Olha o rabo Dela ali Prensando O punho Do agente Da Defesa Civil Olha onde ela Foi localizada Olha só Em cima Olha o jeito Que ela estava Meio que camuflada Né? Meu Deus do céu Né? Enquanto ela está Quietinha lá Ela não faz mal Não faz nada A ninguém Não é verdade? Mas é melhor Deixar para os profissionais Aí que Sabe como fazer As manobras Bom Quero agradecer O seu carinho Valeu a você Que nos acompanha Aqui no Jornal da TV SM Notícias Tanto pela manhã Como no horário De almoço No finalzinho da tarde Início de noite Obrigado E o meu gente Assistiu aqui O nosso programa Compartilhe aí Com um amigo Compartilhe para a família E amanhã Se Deus quiser Estaremos de volta Aqui com mais uma edição Do Jornal da TV SM Notícias Porque mexeu com você Mexeu comigo Tchau meu povo Transcrição e Legendas Pedro Negri